Bom dia! Aulas remotas com as tias Adriana, Marcineide e Vanessa. Bom dia, crianças! Vamos continuar nossa semana de aula sobre o trânsito. E hoje nós vamos aprender sobre os meios de transporte. Ontem você já aprendeu um pouquinho sobre o que é trânsito, não foi? Então, hoje nós vamos aprender sobre os meios de transporte. E vai trazer alguns exemplos, algumas imagens com alguns exemplos. Esse daqui é o avião, é um meio de transporte aéreo. Por que aéreo, tia? Porque ele anda no céu voando, não é? E agora nós temos outro meio de transporte, que é esse daqui. Quem sabe o que é? É o navio. Onde é que o navio anda? Ele anda na terra? Não! O navio anda na água, dentro do mar, não é? Então, ele é um meio de transporte marítimo. E nós também temos um meio de transporte terrestres, como esse daqui. O carrinho, que ele anda na terra. A gente pode colocar o carrinho para andar na água? Pode não, né? Porque se a gente colocar ele na água, ele vai afundar. E se a gente colocar o carrinho para andar voando no céu, tem como ele ter asa para voar? Também não. Ele só pode andar na terra. Por isso ele se chama terrestre. Nós também temos muitos outros meios de transporte terrestre, que a tia vai só falar para vocês. Nós temos o ônibus, nós temos o trem, a bicicleta, a moto. Então, tem vários meios de transporte que podem andar na terra, tá certo? Então, daqui a pouco, vocês vão ver o videozinho sobre isso e depois a tarefinha. Tchau, tchau! Vamos aprender os meios de transportes terrestres, aquáticos e aéreos. Transportes terrestres que aprendemos foi Bicicleta, moto, carro, ônibus, caminhão, trem, transportes aquáticos, barco, navio, lancha, canoa, Barco a vela, jet ski, submarino Transportes aquáticos que aprendemos foi Barco, navio, lancha, canoa, barco a vela, jet ski, submarino Transportes aéreos Avião 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 pequeno Helicóptero Balão de ar quente Foguete Transportes aéreos que aprendemos foi Avião Avião pequeno Helicóptero Balão de ar quente Foguete Muito bem Você aprendeu os meios de transportes terrestres, aquáticos e aéreos Agora pessoal vamos fazer a nossa tarefinha Vocês vão pegar essa tarefinha daí que tá aparecendo na telinha e vão observar que a tia vai explicar Vocês estão vendo aí alguns meios de transporte e alguns são terrestres como o carrinho, o trem, o ônibus e o caminhão Outros são aquáticos como o barquinho e o submarino e outros são aéreos como o helicóptero o avião e o foguete Então o que vocês vão fazer Com a ajuda do papai e da mamãe vocês vão recortar essas figurinhas e depois vão pegar a segunda parte da tarefa Que vai aparecer agora Aí vocês vão colar de acordo com a classificação Então vocês vão pedir a ajuda do papai e da mamãe No primeiro quadradinho vocês vão colocar os meios de transportes terrestres No segundo os aéreos e no terceiro os aquáticos Turminha até a próxima Um beijo no coração Tchau tchau Tchau